Fala comigo, Fogão, começando mais um vlog aqui no canal Glorioso e dessa vez é comigo, viajando pro Morumbi. Então fica no vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar o chegando na cidade, o meu rolé, vou mostrar o pré-jogo, vou mostrar o estado, vou mostrar tudo. Fica aqui nesse vlog que vai ser brabo. Parcamos, hein? Neném aqui, bem confortável. Partiu São Paulo. Olha que luxo. Olha o luxo. Chegamos em São Paulo, terra da garoa. Beco do Batman, trajado de Glorioso. Já já vamos pro pré-jogo, já dei um rolé aqui. Já fui no mercado, comi um pão com mortadela, já tô alimentado já já. Desce gelo, pré-jogo do Glorioso. Enquanto isso, aquele rolézinho. Chegamos no pré-jogo, ambiente ainda tranquilo, galera chegando. Galera se organizando aí, vazio. Mas o gelinho já tá aqui. Vambora, fogo. Começamos, hein? Daqui a pouco começa o pagode. Vai, abre o coração, nos faremos com você. Vamos ver o fogão, pra ser campeão. Hoje temos que vencer. Mais uma vez. Chegamos, hein? Chegamos no Morumbi. Vamos pra mais um jogo do Glorioso fora. Partiu. Até então, acesso tranquilo no estágio, sem nenhum perrengue, sem a polícia perturbar o torcedor, porque aqui isso apaga a foda. Tá bom. O dinheiro tá descendo, esquece. Agora tu vai falar na câmera. É, essa porra não. Chegou a troca de ginásio. Tô bebendo 19 horas, me perdoa. Vamos pra mais um jogo. Vamos, 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 vamos. Começou agora o segundo tempo. Primeiro tempo o Botafogo perdeu o gol e já começou o segundo tempo perdendo o gol pra caralho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Jogo na Vila Madalena, hein? Empatamos 0x0, jogo difícil, conseguimos segurar, mas não tem jeito. Um detalhe aqui na Vila Madalena é que o Botafogo dominou a Vila Madalena. Esquece, é isso aqui. O Botafogo dominou a Vila Madalena. Tudo Botafogo, isso aqui. Esquece. Esse foi mais um vlog aqui no canal Glorioso. E mais uma vez vindo aqui pra vocês pedir desculpa que eu nunca consigo fazer um vlog longo, nunca consigo fazer o melhor dos vlogs, até porque eu não sou vlogger. Eu faço aqui mesmo pra contribuir com o conteúdo do canal. Tô sempre viajando aí pra ver o meu Glorioso. E não custa nada gravar e mostrar pra vocês como é que é os bastidores, né? Meu bagulho, pra quem me conhece, quem me acompanha, sabe que é loucura, é zoação, é vídeo, é trollagem. É isso, esse é o rachinho de vlog, não é muito minha vibe, mas eu faço aí pra entregar o melhor pra vocês. Eu já tô na minha casa já, desde ontem. Eu cheguei no Rio de Janeiro por volta de 3 da tarde, ontem domingo. Hoje já é segunda-feira. Eu dormi a beça pra compensar aí as horas acordados lá em São Paulo, né? Que eu vivi de verdade. Aproveitei pra descansar, hoje já é segunda. Vamos começar mais uma semana. E até a próxima viagem pra ver o Glorioso. Valeu!